Vamos falar a questão da volta do programa de aceleração do crescimento PAC com obras de infraestrutura sendo retomada em várias regiões do país é tema da mais recente campanha da Secretaria de Comunicação Social comandada pelo ministro Paulo Pimenta no filme produzido pela agência nova a partir do roteiro do próprio ministro destaca-se não apenas a volta das obras mas uma cada camada mais subjetiva possibilitada pela retomada dos empregos e das oportunidades a reconstrução dos laços familiares a campanha está sendo lançada após o êxito da campanha sobre o programa farmácia popular que também destaca a reconstrução do tecido social é então tem uma nova campanha aí é em relação a isso o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva esteve na tarde aí voltando aqui ao assunto da serra então o a campanha Teresa o emprego como forma de reconstituir também os laços sociais bacana isso porque realmente a sociedade brasileira entrou numa autodestruição é políticos que chegaram até a presidência da república falavam abertamente guerra civil no Brasil então é importante é uma guerra civil se fosse para melhorar mas para piorar né Teresa para destruir para destruir né e matar gente porque uma guerra civil para ter uma perspectiva de melhora você pode até aventar mas uma guerra civil só para matar gente para destruir para piorar ainda mais a situação então é importante que esses laços sejam realmente reconstruídos e que a sociedade possa voltar a voltar a uma normalidade de paz né Teresa de de objetivos de coisas produtivas né de coisas úteis de coisas necessárias o Brasil tem um campo enorme né Teresa de obras sociais de obras de infraestrutura por que que né o desgoverno Bolsonaro não olhou para isso e o próprio Espírito Santo como você falou que votou no Bolsonaro que que Bolsonaro fez aqui pelo Espírito Santo agora nós já temos aí menos de um ano aí do governo Lula essa obra aí com essas proporções aí que vai melhorar a vida de milhões de três pessoas você viu alguma obra relevante aqui do Bolsonaro aqui no Espírito Santo no período que vos desses quatro anos você sabe dizer de alguma nós tentamos pesquisar ontem que o Lula fez a pergunta aponta qual obra que é grande que foi feita no Espírito Santo nesse governo nesse desgoverno anterior então ninguém teve para apontar para o Lula então eu e o Lula estamos estamos aí em sintonia então é incrível que uma população acabe votando pela sua piora na sua qualidade de vida em vez de votar pela melhora da sua qualidade de vida há agora então eu te amo ou você só me de já tá aí e para aheure da sua mãe essa é a mãe coisa segleida e eu que a mãe ela oc Kuraudou 選б somewhat só em يد